E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Petra Mesquita aqui na Contigo, porque segunda-feira é dia de desvendão do passado, né? E o vídeo de hoje é especial pra você, que foi criança aí nos anos 90 e 2000 e acompanhou a dupla Sandy e Júnior, assim como eu. Então, bora conferir a biografia de Sandy? Vem comigo que eu vou te contar tudo. Bora! Bom, começando pelas informações básicas, né? Sandy Leia Lima é filha do cantor Chororó, com a empresária produtora fotógrafa Noelle Lima. Nascida em 28 de janeiro de 1983, Sandy começou a fazer sucesso com seu irmão Júnior no ano de 1989 e manteve a fama da dupla até 2007. Sendo um ícone musical, né, nos anos 90, Sandy e Júnior começaram o seu sucesso com o álbum Aniversário do Tattoo, que foi lançado em 1991 e alcançou a marca aí de mais de 250 mil cópias. A dupla que revelava o sucesso, né, da voz de Sandy e o talento musical de Júnior acabou sendo um sucesso ao longo dos anos, gente. E esse sucesso todo resultou aí na gravação de 18 álbuns. Além disso, né, eles já tiveram aí um programa na Globo com o nome da dupla e receberam incontáveis prêmios da música brasileira. Bom, e por falar em música brasileira, né, Sandy já foi aí destaque em parcerias de sucesso com grandes nomes da música popular brasileira, como Gilberto Gil, Milton Nascimento e Caetano Veloso. Além disso, gente, quando pequena, ela fez uma participação aí em um programa em homenagem a Elis Regina e fez aí o maior sucesso. E olha, ela não ficou só no Brasil não, tá? Ela também teve aí parcerias, né, fora do Brasil, como Andrea Bocelli, Henrique Iglesias e também, gente, Black Eyed Pierce. Bom, depois disso, Sandy ganhou aí o seu espaço internacional e começou a ter fãs, além de brasileiros, fora do Brasil também. Bom, agora parando de falar um pouquinho sobre a carreira de Sandy, vamos falar um pouquinho sobre a vida pessoal dela, porque eu não sei se vocês sabem, mas ela é formada em letras. Pois é, gente, entre os anos aí de 2005 e 2008, Sandy cursou letras na PUC de Campinas. Bom, segundo ela, a formação acadêmica, né, ajudaria aí na composição de músicas e, por isso, ela optou pelo curso de letras. Bom, em 2007, Sandy e Júnior se separaram, né, como dupla e aí foi nesse ano que ela começou os seus primeiros shows solo. E olha, gente, com um repertório aí um tanto diferente, né, que ela fazia com o Júnior. Entre as músicas do show, né, tinha aí canções de Tom Jobim e sempre aí nesse estilo, né, nessa vibe mais tradicional e mais clássica. Bom, gente, e ainda nessa vibe, naquele ano, Sandy participou de um show, né, em homenagem aí aos 50 anos de carreira de Roberto Carlos. E consolidando a sua carreira solo, no ano de 2009, Sandy teve uma versão sua com as músicas aí mais tocadas do Canadá. Com o single Scandal, Sandy ficou aí na frente de conceituadíssimas cantoras como Katy Perry. Bom, e continuando o seu sucesso, porque em 2010, ela lançou o seu CD Mano Escrito, que no ano seguinte ganhou aí um DVD gravado e foi, novamente, né, gente, um sucesso. Bom, e longe da sua carreira ter ficado restrita aí ao mundo da música, vocês sabiam que Sandy já participou de uma novela, né? Já foi aí atriz, protagonista, tá bom? Pois é, gente, em 2001, Sandy deu vida a cristal na novela Estrela Guia da Rede Globo. E ainda na emissora, lá em 2012, ela participou aí de um episódio de As Brasileiras. Ou seja, gente, sucesso nos palcos, sucesso nas telinhas, né? Maravilhosa. Agora, voltando aí pro assunto da sua vida pessoal, porque Sandy é casada com o músico Lucas Lima, do grupo Família Lima. Os dois se casaram em 2008, né, ano em que Sandy também se formou na faculdade. Lucas foi o primeiro namorado de Sandy e eles começaram aí, né, o relacionamento ainda na adolescência. Sem terem, né, morado juntos aí antes do casamento, os dois já falaram que o primeiro ano aí de casamento, né, foi um pouquinho difícil. Mas, com o tempo, cada um foi se ajustando, se ajeitando a vida a dois e tá tudo certo. Todo mundo feliz. Hoje, 12 anos depois, os dois sempre aparecem aí juntinhos, no maior clima de romance, companheirismo, mostrando realmente que estão muito felizes juntos. E, ah, gente, Sandy também é mamãe, tá? Ela deu a luz aí ao Theo em 2014. Hoje, Theo tem 6 aninhos e Sandy revelou que não pretende ter mais filhos. Ela disse, gente, que se sente culpada por não ter todo o tempo do mundo, né, pra cuidar do filho, enfim, pra dar uma atenção ao filho. E, por isso, ela não tem vontade de ter mais um. Ora, gente, por fim, vale lembrar aí que em 2019, né, no ano passado, Sandy e Júnior deram a chance aí, né, dos fãs matarem a saudade de uma das duplas mais amadas do Brasil. Na turnê Nossa História, os irmãos viajaram o Brasil inteiro, tá? Com shows esgotadíssimos que relembraram aí as canções de maior sucesso da dupla. É claro que a turnê foi maravilhosa e os fãs já esperam aí por uma Nossa História Parte 2. Será que vai rolar? Não sei. A gente fica aqui só esperando. Bom, gente, e é isso. Depois de todas as informações, a gente vai ficando por aqui, né, espero aí que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre a história de Sandy, essa mulher maravilhosa que a gente tanto ama. E é isso. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal pra ficar por dentro de tudo. E é claro que a gente volta aí com mais conteúdo pra você em breve. Um beijo e a gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau.